Até o dia 23, próximo sábado, a população de Cuiabá e região poderá acompanhar a primeira exibição a céu aberto de dois curta-metragens, na Praça Lencastro, em duas sessões. A primeira às 20h e depois às 20h40. Um dos filmes fala sobre o Natal, desde o nascimento do menino Jesus até a sua ressurreição. O outro tema é sobre a história de Cuiabá até os dias atuais. A tecnologia é a primeira no Centro-Oeste. Chamada de projeção mapeada, refletores emitem um sinal na parede lateral da Catedral Metropolitana, formando uma verdadeira tela gigante, com mais de 1.300 metros quadrados. Centenas de pessoas acompanharam o lançamento do projeto. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, participou do ato e falou sobre a importância da cultura e da valorização da história de Cuiabá, temas abordados em um dos filmes. É uma emoção muito grande. Eu que convivi aqui nessa praça, vendendo balinha, na década de 70, quando aqui tinha a fonte luminosa, quando tinha o Cine Teatro, Cine Bandeirante, Cine Tropical, tudo nesse entorno aqui. E aqui que era o centro de tudo. E esse centro aqui ficou morto. E agora o Manuel Pinheiro está trazendo novamente a festa para cá, trazendo o povo à praça. E eu não poderia ficar fora. Eu estou aqui junto, com muita honra e muita alegria. O evento faz parte do projeto Natal Iluminado. Enfeites natalinos, decoração e a Casa do Papai Noel chamam a atenção dos visitantes, que tem também ao lado barracas com uma variedade gastronômica. Tudo organizado pela Secretaria dos 300 Anos de Cuiabá. A pasta é responsável por planejar a capital para os 300 anos de fundação, que será em 8 de abril de 2019. O secretário Júnior Leite falou sobre os próximos eventos. Entre eles, o Natal, o Réveillon, o Carnaval, o aniversário da cidade. E um grande evento que o prefeito quer fazer em junho, meados de julho, que é o mês de férias da criançada. E que talvez aí seria uma grande festa de São João. Então, esses cinco eventos são eventos do calendário municipal oficial, de festividades. E um grande festa de São João. E um grande festa de São João.